Opa, tudo bom? Bom, se não tiver meu amigo, já sabe né, que olha só, rapaz, vai ficar agora, porque olha lá, bora continuar aqui. Nossa, desaventura em SCP Descentes, embora essa aqui que é a parte 2, se você não viu a parte 1 tá aí no canal, só você dar uma procuradinha aí, provavelmente é o vídeo anterior a esse. Então, bora lá né, bora continuar diretamente de onde paramos no vídeo passado, que foi aqui, mas assim, eu dei load aqui, e eu percebi que, cadê os bichos que estavam correndo aqui, velho? Sumiram, não sei o que aconteceu, bugou, será? Tá bom né, tá pra lá que temos coisas pra fazer aqui, como por exemplo esse puzzle aqui pra resolver, né? E é isso, eu tô mais calmo já, eu tô mais relax, né? Então assim, eu não tô com medo, porque no vídeo passado eu tava em choque, esse aqui eu já não tô muito mais em choque, né? Bora lá? O que que é isso, velho? O que que é isso aqui? O que que é isso? Onde que diabos é isso aqui? Tá, peraí, calma lá, calma lá, tá falando que tá faltando, tá faltando componentes aqui, né? Provavelmente é isso que tá faltando? Tá, mas qual é a ordem da situação aqui, né? Porque assim, provavelmente isso aqui tem uma ordem, né? A ordem é essa que eu não faço a mínima ideia qual é, ainda Opa, mas tem dica, né? Calma aí que a gente pode ver a dica Posters Eu nem explorei direito aqui, né? Tá falando que tem posters aqui Que posters, não bom Isso aqui, será? Isso aqui é o poster? Tem outro poster aqui Que poster? Tem outro poster aqui Ah, não, calma Ah, é a numeração! Olha só Temos Ai, tô com um negocinho aqui que tá doendo Não é no meu nariz, não Tô focando no nariz, não, tá aqui, ó Temos então Um, dois, três Quatro cabos E temos um, dois, três, quatro, cinco, seis numerações Então assim, se a gente Vim aqui Você tá batendo aqui porta, cabelo? Nem porta tem aqui Ó Número dois é amarelo Vamos lá Número dois é amarelo Toma Toma, toma Bora, bora Dois amarelo Ah Quatro verde Dois amarelo Quatro verde Seis vermelho Seis vermelho Dois amarelo Quatro verde Agora o preto a gente vai por Por ordem, né? A gente vai por Por eliminação Beleza Power connected Tenho energia Agora eu preciso resolver isso daqui Que no caso é isso daqui Cara, mas assim Vou te falar um negócio pra você, viu? Eu não faço a mínima ideia Como é que eu vou resolver Essa giromba aqui, velho Afinal de contas Eu nem sei o que que é isso aqui Né? Pra começo de conversa A gente já tem esse problema aí, tá ligado? Que eu nem sei o que que é isso, velho Nossa, eu vou ficar muito tempo aqui Nossa, eu vou ficar muito tempo Ah, mano Eu vou ficar muito tempo aqui Gente, pelo amor de Deus, cara Cara, afinal de contas Uh, opa Temos um padrão aqui Não temos? Ué, eu acho que temos, hein Não é não? Esse último aqui gira como? Ah! O que que eu obtive? Que eu nem li, velho Eu peguei a chave? O que que eu obtive, velho? Nossa, eu não li o que que eu obtive, gente Porque eu tava Porque eu tava muito abismado Com o que eu consegui resolver Eu obtive alguma coisa Ah, um aqui O preto aqui Meu Deus do céu Outro negócio O que que é isso aqui, gente? Nossa, isso daqui tá me lembrando Sabe o que? Essas cores aqui Não sei se você já comeu Uma balinha Nossa, é uma balinha mó gostosa Ela vem em tubinho Ela vem num tubinho Parecido com isso daqui Ela não é uma balinha só Vem um monte Parece remédio Parece uns remédiozinhos Um em cima do outro É mó gostoso aquilo, velho Eu nunca mais achei pra comer Um mais três Mais quatro É igual a oito É? Um mais três Mais quatro É igual a oito What the fuck is this? Um mais três Mais quatro É igual a oito Um Mais três Mais quatro Cara, um mais três Mais quatro É igual a oito Ué, gente Calma, oito Oito Ah, entendi Um mais três Um mais três Mais quatro Oito Dezessete agora Dezessete Sete e meio Sete e meio Velho Por que tem sete e meio Ah, não É porque sete e meio Oito 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 com É porque sete e meio Mais sete e meio É oito Quer dizer Calma Calma, falei errado Tá, me desculpa Me desculpa É porque sete com sete É quatorze Mais meio quinze Dezesseis A sete Dezoito Então é esse Com esse Mais esse Tá Agora Pra dar dezessete Pra dar dezessete Pra dar dezessete Ele é dez Aqui Dez Onze Doze Treze Treze Quatorze Quinze Seis Dezessete Mais quatro Aqui Pelo amor de deus Né, mano Eu sou um mestre Calma lá Pera aí, né Meu bom Aí você tá tentando Brincar com uma Inteligência O que que tem aqui dentro Magnésio Flair Nossa Tá 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 O que que significa Usando as instruções Deixadas pra trás Você conseguiu Você construiu Um Ah, o magnésio Flair, né Velho É um Como é que eu Como é que eu vou falar Um Um Ah, velho Um Flair Tá ligado Um Flair Sabe que é um Flair Aqueles negocinhos Que você acende Pra jogar Sei lá Pra pedir socorro Deve ser isso, né De magnésio, tá É, aperta espaço Pra stunar os inimigos Temporariamente Mas Cuidado Com o cooldown Ah, tá Tem cooldown nos usos Eu tenho um 2 disso Calma lá Mas Calma aí Mas Como Como que isso Usa Né Gatecode 109 Ah, tá É o código Do portão Ali Ok Tá bem que eu vi Isso daqui Porque eu ia ficar Procurando Igual um 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 Abestado Aqui Calma lá Meu bom Pera aí Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Boa noite Eu já ouvi um barulhinho Tá Se eu falar Que eu não ouvi um barulhinho Aqui eu tô mentindo Gente, pra onde é que eu tenho que ir Aqui nessa Jorba Eu tô ouvindo Parou, parou, parou Gente, gente Gente Gente, por favor Calma, calma Calma Foi só o carro Foi só o carro Cara, eu não sei porque eu corri Tá ligado Eu não sei como que esses bichos não correram atrás de mim Vou falar bem a verdade pra você, viu Eu corri de medo Eu tomei um sustinho Um sustinho leve Né Não vou falar Para com isso Meu Deus Eu já aguentei aqui Gente Tem uns bichos correndo Claro Pô, tem que Se esse bicho Esbarrar em mim Eu tô no sal Calma, calma Calma, calma Calma, calma Relaxa Relaxa Caramba, que isso, velho Nossa, o jogo até deu uma bugada É o The Reload, tá É o The Reload Agora vai Mas nunca chega, não Ah, ele tem um cooldownzinho Meu Deus do céu Eu só tenho mais um Ele não recarrega Calma aí Ele não recarrega Não recarrega Tá, ok Ok Eu só queria testar Eu queria testar se ele recarregava ou não Mas ele não recarrega Então Passa a mão desses carros Eu não posso assustar e correr, velho Porque Eu já vi que dá ruim Eu vou por aqui Por aqui eu não tô ouvindo bicho Eu não tô ouvindo bicho aqui Então eu vou ficar aqui pertinho da parede Olha onde o carro Acalmou, calmou, calmou, calmou Você não ouviu ninguém Você não ouviu ninguém, irmão Não, não, não Abaixa Ok, tá Perto da parede é play Perto da parede é play Gente, que negócio verde é aquilo ali, velho Será que é ali que é a saída E eu vim pra cá à tua Meu pai amado Onde é que eu tô Puta merda Eu acho que era lá naquele verde Que é pra mim Nossa É muito naquele verde ali Meu Deus do céu Eu tô muito longe, cara Para de correr Calma, calma Relaxa, relaxa, relaxa Vamos abaixar, vamos abaixar a lanterna aqui um pouquinho Os bichos estão louco na maratona aqui, tá Na verdade eu acho que eu tinha que ter feito isso Opa Eu acho que eu tinha que ter dado aquela volta ali Era necessária Não conseguia passar pra esse lado Esse lado aqui é só dar uma volta Tá, vamos pra perto da parede Vamos pra perto da parede que é a play Ah não, o carro vai Por favor Por favor Opa Tem um cara ali Tá, tem um amigo bem ali Para, velho Para, para Obrigado Tá, aqui eu tô de boa Aqui eu tô de boa Aqui eu tô de boa Tô de boa Aqui eu tô de boa Ó, a saída tá aqui Essa porra não vai fazer barulho não Tá, 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 tá Obrigado 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 Igual, mas diferente Mesma coisa, mas diferente Já posso, já posso em pé aqui Tá, eu tô nas escadas de novo Não tem nada Eu sempre tento abrir essas portas Mas assim Aqui tá claro Uh, tá claro, tá claro, tá claro Tá, beleza Parou, parou Tem mais careca aqui Nossa senhora O que é isso aqui? Uma parte, uma parte do painel do elevador Eu não sei se eu tô no late game Não sei se eu tô no late game Um de três? Mais altíssimo nível de sacanagem Eu diria que esse aqui é o mais alto nível de sacanagem registrada em jogos Eu não tô enxergando piroca nenhuma E tem que coletar três partes de elevador Tá Que podem estar grudadas Nesses pilares E se você for parar pra pensar Um pilar tem quatro lados Se você multiplicar quatro Pela quantidade de pilar que tem aqui dentro Você vai saber a quantidade de volta Que eu vou ter que fazer aqui Mas Nós não sabemos a quantidade de pilar que tem aqui Ou seja A matemática é falha Beleza Aqui é onde eu tô Falei, falei, falei Enfim, né Eu tô nervoso, né Aí eu falo pra cacete O que é que tem aqui? Por favor Uma parte de elevador Por obsequio Nossa, velho Pior que Nossa senhora E pior que tem uns piroquinhas correndo aqui Nossa, pode estar grudado aqui também É foda É foda É foda Eu não tô conseguindo enxergar eles Nossa Tem uma escada aqui Pra ir lá pra parte de cima Velho Eu tento evitar Colocar a lanterna neles, né Porque senão eles podem Me ver, velho Mano, a pergunta que não quer calar é Ah, cara Você passa aí A não ser que você tenha 300 quilos Ele passa ali sim, velho Qual é, mano? A pergunta que não quer calar Cadê as partes de elevador? Nossa, tem mais um escada pra subir Será que eu tô vendo Um bicho do meu lado Aqui do meu lado direito Pô, isso aqui é sacanagem Ó, colocar eu pra procurar Essas partes aqui é sacanagem Beleza Pô O puzzle até que vai Agora isso aqui não, pô Os caras despirocaram aqui Opa Tem mais uma parte de elevador aqui Dois Ok E quem foi que pregou Esse aqui Se os bichos são burros Se você parar pra pensar Não faz muito sentido Cara, tem mais uma escada pra subir Eu vou a pé, velho A pé não, né Eu vou... É, a pé, né Eu vou em pé, tá ligado O barulho é esse, irmão Eu não faço a meme Ah, ele tá aqui, ó Eu não vou passar ali nem a pau, velho Doideira demais, passaria Não sei que tem uma parte de elevador ali Mas isso a gente descobre fácil É só iluminar um pouquinho aqui Só pra ver se tem Não tem nada Ai Ai, 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 ai Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui, tem um bicho aqui Nossa senhora Quase, quase, meu bom Você quase me pegou, hein Parabéns, hein, irmão Será que ele vem aqui? Nossa, velho E agora? Tem outra... Eu acho que tem outra escada do... Eu acho que tem outra escada do outro lado Então eu vou lá E a terceira parte do elevador vai estar lá Vou grudado aqui, velho Até agora eu não entendi muito bem A utilidade do espaço, tá Porque... Da última vez eu apertei E os bichos me comeram, né Mano, tem que ter uma escada aqui Tem que ter uma escada pra subir aqui Não tem? Não tem? Merda, merda, merda Que barulho é esse? Eles estavam de trás de mim Essa porra, esse barulho Eu estava certo Tem uma escada aqui Por favor Não tem nenhum bicho pra comer o meu coi Por favor Ai! Nossa, tem um... Relaxa, relaxa, relaxa E agora, como é que eu vou subir ali? Você tem um piroca bloqueando o caminho Opa! Tá, ele não tá Ele não tá Ele não tá Ok, ok, ok Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Beleza Agora aqui é procurar a terceira parte Que tá por aqui Não tá? Ai, tem um bicho ali, velho Vai fora, tio Olha, peguei o magnésio aqui Não serve de nada Meu bom Ajoelho Vamos subir aqui Só pra pegar o magnésio não A terceira parte do elevador Tem que tá aqui Não tem? Terceira parte? Terceira parte? Off the elevator? Terceira? Nossa, tá de sacanagem com a minha cara Não tem uma terceira parte aqui em cima Só tinha o magnésio Não, eu vou dar mais uma volta Eu vou dar mais uma volta Pera, pera, pera Não é possível Eu não vi Não é possível Não, não, não Não É brincadeira Não, tá brincadeira com a minha cara, velho Não, eu não vi Ela deve estar ali, ó Do lado desse bicho ali Você quer apostar quanto que ela tá ali? Ali, achei, 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 achei Agora Agora eu desço Conecto as partes Com fé em Deus eu vou embora daqui Fora que esse cara não corre direito, né E aí ele Ele é mó lerdo pra correr, velho Eu não sei o que foi isso Eu não sei o que foi isso Não quero saber Tem uma raiva de quem sabe Desce Cara, eu só ignorei, tá Eu só ignorei e passei, velho Ignorei e fui Meu Deus do céu Calma Tem que ficar assim, velho Olhando pros lados igual maluco Porque eu não sei onde tem bicho Isso, isso, isso Boa Cheguei, 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 cheguei Agora é um eletricista, mata, né Bora, 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 irmão Bora nossos otários Falou Vou dar um play aqui pra ver Beleza Tamo de boa Tamo indo, tamo indo É a bateria da câmera dele tá acabando, é a última fonte de luz que ele tem. Ele tá 185 dias preso aqui. Ele tá com medo do que vai acontecer depois, né? Eu sobrevivei esse tanto tempo. Eles se sustentam e não passam o julgamento. Talvez seja a sua última esperança de sobreviver tão longas como nós tínhamos. Eu era um fulgão de pensar que é tão simples como um flip no universo. Talvez até uma descubra em um prédio nobre. E um espaço observativo que se enfolda e em si, provavelmente seria tão incompreensível e pequeno. e, certamente, não se manifestar em uma estrutura tão relíquida. Como um homem da ciência, isso significa para explorar a possibilidade de que isso esteja fora dos rios do que nunca pudemos saber. Eu pego que nós temos entrado em um espaço entre dimensões, um pão, ou talvez uma prisão. É, ele é um cara... Ele é um cara da ciência, né? E ele acha que ele entrou num espaço entre dimensões, assim, saca? Ah, ele ficou preso ali, né, velho? E ele acha que... Ele acha que não tem escapatória, né? E ele acha que a única esperança dele ser salva, que é esperar a humanidade se juntar a ele aqui dentro. Eu acho que o cara ficou meio maluco, hein? Boa noite! Eu tô vendo que isso aqui tá preso, hein? O cara tava aqui dentro, será? Esse cara não virou um bicho muito louco, não, né? Power, tá, preciso ligar... Ligar a energia. Ah, calma lá, meu bom. Tá faltando a barra, né? Pra puxar a porta, saca? Peraí, cara. Calma aí, né? Você não consegue puxar isso aqui. Beleza, viu? Beleza. Tá vendo? Por isso que ele vai morrer... Vixe, o que que é isso aqui, velho? Puta merda. Nossa, o que que é isso aqui, cara? O que que eu tenho que fazer? Ah, ele abarra pra puxar a porta ali. Não, mas peraí. Não, 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 não. Mas calma lá, mas calma lá. Afinal de contas, eu tenho que... É, eu vou ver a dica aqui, né? Ah, só tem um único caminho aqui pra fazer. Mas será que eu tenho que fazer o caminho até o cadeado? Deixa isso daqui aqui. Daqui a pouco eu volto. Oxi. Ah, tá. Opa! Ah, eu apertei espaço, né, velho? Espaço ele faz aquilo... Tô num susto, velho. Tô num susto, cara, na moral. O que que tem aqui dentro? Ué! Parece a mesma coisa! Ué! Dois! Ué! Oxi, que porquinha é essa? Calma! O quê? Iai! Calma lá, diminuiu! O que que tem pra cá? Nossa! Entendi, entendi, tá. Aquilo lá que eu faço vai refletir aqui, aparentemente. Cacete. Eita, cacete. A gente tem um pequeno problema aqui, velho. Ah, aqui tá pequeno. Aqui é menor que lá. Deixa eu entrar nessa porta ali pra ver o que que tem do outro lado. Olha, olha o tamanho que eu fico aqui, eu não consigo fazer nada aqui. Tá, ele não entra... Tá, beleza, ok. Tá, tá bom, tá bom. Opa! Gente, o que aconteceu? Carai! Tá faltando os cabos aqui. Ok. Tá, tá. Eu acho que eu comecei... Eu acho... Né? Eu acho que eu compreendi. Eu vi que nesse labirinto tem um lugar pra colocar cabo. Provavelmente eu vou ter que colocar cabo ali. Aí eu vou fazer o caminho... Bora, meu bom. Sobe... Alô? Alô? Pronto, com simples reload eu acho que eu consegui arrumar. Ok, vamos lá. Eu tenho que fazer o caminho pra cá. Ou seja, se eu começo aqui... Né? Se eu começo aqui, que no caso é ali... Hum... Aí eu vou ter que virar esse negócio pra cá. Aí isso aqui pra cá. Ok, vai descer aqui. Deixa eu ver... O que que isso aqui faz? Aqui tudo faz. Aqui tudo faz. Eu vim pra cá. Vou... Vou bater aqui. Aqui eu tenho que virar aqui. Vou reto. Vou reto? Vou pra cá. Desço aqui. Vem aqui. Tá, aqui eu tenho um caminho... Não, 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 não. Tá faltando. Calma, 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 calma. Calma que daqui eu não passo, né? Aí, pronto. Aparentemente eu fiz um caminho pros cabos aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ver se é isso mesmo, tá? E aí depois eu vou naquela parte pequenininha e coloco os cabos lá, né? Eu não posso ficar clicando lá porque é buga. Isso mesmo. Cadê os cabos? Meu bom? Não era tão grande assim, não. Aqui, ó. Coletei os cabos. Ok. Agora eu volto. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá? Só voltar tudo aqui... Daí eu vou na parte pequena e coloco esses cabos lá. Cara, pior que eu nem lembro mais se era esse o caminho, né? Mas eu acho que era esse aqui. Ainda bem que não tem nenhum bicho pra correr atrás de mim aqui, né? Porque senão ia ficar triste. Olha lá, eu peguei os cabos. E eu não consigo botar os cabos aqui, tá vendo? Eu vou ter que colocar os cabos... Naquele lugar pequenininho ali. Por favor, não buga não. Aqui, ó. Beleza, conectei. Agora... Agora que eu conectei... Faço a mínima ideia que pode acontecer, tá? Olha lá, tá conectado. Uma chave anormalmente grande, tá? Agora, o que eu faço com essa chave, velho? Aqui eu não consigo abrir. Parece que deu um load aqui, cara. Não tem um bicho aqui não, né? Tem que ficar esperto, mano. Ah, é pra colocar no cadeado. Porque vai ter um cadeado gigante aqui. Entendido. Tá. Deixa eu só dar uma olhadinha como é que eu chego nesse cadeado, velho. Eu só fazer isso... Isso aqui eu vou fazer... Eu vou fazer isso daqui, ó. Pra eu saber que aqui em cima não é um caminho, né? Hum, pelo visto nem aqui, né? Deixa eu ver. Puts. Tá. Isso aqui também não é um caminho. Nossa, aqui não é um caminho, velho. Ok. Não tem caminho aqui. Porque ele não tem uma... Se tivesse uma voltinha aqui, tinha caminho, né? Então, o único caminho que me resta fazer aqui, velho... Deixa eu ver. Vim pra cá. Assim, assim. Assim. A gente vem pra cá. Ok. Beleza. Ok. Temos a chave do cadeado... Gigante. Bora lá abrir o cadeado gigante. Não é? O cara gosta aí, tá? Esse puzzle aqui é interessante, hein? Só falta um barulho, né? Se tivesse um barulho, os mecanismos mexendo ia ser melhor. Olha, tem um cadeadão aqui, ó. Ok, destranquei o cadeado. Beleza. Agora a gente volta lá. E a... O puxador da porta, né? Vai estar desbloqueado pra... Eu pegar e colocar lá na porta e seguir em frente. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ok. Pelo amor, né? Pelo amor, né? Logo com o Papai Douglas aqui, o mestre dos enigmas. Você quer colocar esses enigmas, velho, fuleira pro meu lado? O que é que tem o número 3 gigante ali? Eu não fui nesse número 3. Tá vendo aqui? O que é que tem aqui dentro? Hum... Esse suspeito. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Ah, não. Tem que bater a porta de quantos reais comigo que os carecas vão estar aqui? Ah, pera agora. Nossa senhora, calma. Puta merda, eu vou ficar randomicamente aqui, né? Porque aqui eu não vou entender nada. Onde é que eu tô? Ó. Tô chegando, hein? Eu acho. Cheguei? Nossa, ela tá lá em cima. Meu pai amado, velho. Uh! Ah, fácil. Tá bom, né? Ok. Voltei pras escadas de novo. Nossa, mas tá tudo escuro aqui. Esse lugar aqui geralmente é mais iluminado. Ah, não. Ah, não, mano. Os dutos de novo não, pô. Nossa, não sei se eu tô preparado. Pegue... Pegue as luvas, pegue o gancho, pegue a corda. Calma. Isso aqui é o caminho pra liberdade. Deve ser o caminho. Pegue as luvas. Calma lá, peraí Calma lá, calma lá Cara, eu vou falar um negócio bem aqui pra você, beleza? Eu prefiro... Falou! Meu bom! Que que é isso? Ok, ok, ok É porque tinha apagado, né? Porque tinha apagado Peguei as luvas Aqui eu pego o... O gancho Por favor, não me assusta não O jogo me trapou O jogo me trapou Calma, calma, calma Calma Bora pro gancho de novo Tem um porra de um buraco aqui, né? Tá, agora a gente vai na maceota Relaxou Relaxou Que eu não sei pra onde que eu tenho que ir Peraí Bora, 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 bora Ah, e agora, irmão? Pra lá, será? Tô tiscado aqui, velho Tô tiscado aqui, velho Cozéu Ilumina, porra! Que que é isso? Que que é isso aqui no meio? Cara, eu vou descer aqui Não é aqui não, eu vim daqui, eu vim daqui, calma, é pra lá, é pra lá, é pra lá Bora, é pra lá, é pra cá Opa, tem outro cara aqui, deixa eu ver quem tem aqui Fudeu, eu preciso subir de novo Tá, eu vou seguir as luzes, beleza? Vou seguir as luzes Falou, otário Achei Eu não sei nem como eu acertei esse caminho, tá? Mas eu acertei Agora a gente pega a corda Vai ferrando que eu vou lá agora, peraí Tá ferrando que eu vou lá agora, peraí Não entendi, não entendi, eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi Eu não entendi, eu não entendi não Botou? Os caras não vêm aqui, né? Tá aceso aqui, tá aceso aqui sua porra Não, não Merda Merda Nossa, eu vou ter que voltar tudo, cara Tem ninguém aqui, tem ninguém aqui, relaxa, relaxa Nossa gente, eu não sei o caminho não Mas o que eu sei é que aqui não tem bicho Ou seja Achei o caminho Valeu, otário Ai, cacete, nossa, velho Ai, puta que pariu, irmão Filho da puta Caralho, o que que foi isso? Calma, relaxa Estamos de boa Nossa, meu Deus do céu Jesus Cristo amado Ah, não mereço passar por isso não Não, 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 isso aqui é, isso é, isso é doideira demais, velho Na moral, não, 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 isso aqui já é Isso aqui já, 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 já passou os limites, já Não, isso aqui já passou, isso aqui passou os limites Vai se ferrar, velho, o que que é isso aqui? Nossa senhora Ai, quem foi o filho da puta que fez essa merda ali? Meu Deus do céu, cara Eu não estou ouvindo um bichinho respirando aqui, então Rapaz, eu não sei que merda é essa aqui não, velho Julgo eu que é aqui que eu tenho que ir, né? Ai, que é o código, velho Ela está esperando Tem uma calculadora Cássio aqui Ai, mano, tem uma calculadora Cássio aqui Ela está esperando o Cássio, né? Cadê a dica, bicho? Tem uma calculadora Cássio Tem uma calculadora científica ainda Cadê a dica, vai? Pera! 3, 1, 2 Começa daqui, né? 3, 1, 2 A não ser que isso não seja um 1, seja um 7 Porque isso aqui parece um 1 Isso aqui parece um 7, não, calma lá, pera aí 3, 7 3, 7, 2 9 8 Ah, tá Eram 7 o bagulho ali, velho Mas parece um, né? Meu Deus do céu Ela não pode escapar dessa prisão Porque senão ela vai fazer o mundo na prisão Não tem nada lá Falou que não é para uma olha para trás Ah, enfim, né? Vamos embora Vamos olhar para trás Não tem nada lá Enquanto ele encontra a salvação Não tem nada lá Ei, não tem nada lá A gente tem nada lá A gente tem nada lá Por que se você tem, eu tenho medo que eu lhe levou para o inferno. Eu não me reconheço até mesmo. Ainda a mãe não me preocupa. Por que eu tenho sido uma Virgil. Você sentiu o Pular, não é? Ele te levou tão longe. Não para a liberdade, mas para ele. Nos acompanhe. E juntos nós vamos encontrar o Pai. Acreditar a nossa salvação. Finalmente, você não tem mais escolha. Tem uma coisa aqui. Beleza, vamos embora. Vamos ver o que é. Um incomodante. O que é isso? Que porra de lugar é esse aqui? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pai. Pior que a gente não sabe se ele escapou ou se ele ficou preso lá. Jogo bom, hein? Nossa. Maldito jogo, velho. Maldito dia que eu escolhi jogar esse jogo. Mas assim... Será que esse aqui sou eu? Era ela? Alexa Jones? Meu personagem? Nossa, foi criada por uma pessoa só. Joseph Roberts. Olha, cara. Parabéns. Você criou um game de veras interessante. Gostei do game, tá? Foi curtinho, né? Durou só dois vídeos. Jogo interessante. Redeu uns bons sustos. Feito por uma pessoa só, mano. Muito legal isso aqui. Apesar de alguns bichos estarem bugadinhos ali, né? Foi assim. Foi legal. Foi legal. Gostei. E... Não tem muito mais o que falar, né, bicho? O jogo foi bem curtinho, mas foi bem divertido. Tá faltando jogos de terror nesse estilo assim, né, cara? Porque os de terror ultimamente que estão aparecendo eu acho meio bosta. Eu acho meio baia. Mas que eu nem trago pro canal. Mas é isso, tá? Se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, deixa e deixa sua inscrição. Deixa também o seu gostei. Assim você fortalece o trampo feito aqui. Se quiser ativar as notificações assim no YouTube, pode avisar quando eu postar vídeo de novo. E dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Valeu. Falou aí. Tchau, tchau. Tchau.